Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau, 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 tchau! Não vivo sem ti, sem ti não sei viver Se eu perder o teu peito, eu juro querida que vou morrer Vou sofrer por ti, hoje vou sofrer Se for meu destino, apaixonado eu quero morrer Cheguei na beira do porto, aonde as ondas se esvaiam As garças, dá meia porta e senta na beira da praia E o cuipelinho não gosta Que o botão de rosa caia Ai quando eu vim da minha terra despedida a parentaia Eu entrei no mato grosso, dei terras paraguaias Lá tinha revolução Enfrentei forte batalha É lá? Lá? Lá na uê? É lá? Lá na uê? Lá na uê? A tua soldade corta como o aço de navai O coração fica aflito, bate uma outra faia E os olhos se enchem da água Entre as vistas se atrapalha Falo o que passou, digo que acabou Mas dentro de mim nada mudou Falo o que esqueci, não é bem assim Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Fala que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Segue a vida com outro pensando em mim Sigo com outra na vida pensando em ti Saiba se te quero Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Eu morro de saudades Sem você aqui Não chega lá, hein Comprei uma mata vir Do coronel venturi Fiz um rancho de barró Amarrei com cipocambia Vi na beira da lagoa Só para pesca traída Eu não me incomodo Que me chamem de Itaipira No lugar que me canta Muita gente admira Canoa fiz de paineiro Na região que vai ouvir A coita pesca uma rota Dois remos de sucumbia Se joga a tarrafa na rua Sozinho o homem não tira Que me chamem de Itaipira Que me chamem de Itaipira Que me chamem de Itaipira Quando cai na minha mira O chuar Que me chamem de Itaipira Que me chamem de Itaipira Lá do barranco revira Eu sou grande pescador Também gosto de Itaipira Quando eu entro no pagode Não tem quem não se admira No repito da viola Contente o povo delira Que me chamem de Itaipira Se a tristeza está na festa E eu chego Ela se detira Vá do palma E vá do pé Até as moças suspiram Muita gente não conhece O cantar da coruíra Nem sabe o gosto que tem A pinga com sucumbia Morando lá na cidade Não se come camboquilha É por isso que eu gosto Do sistema do Caipira Pode até ficar de fogo Ele não conta mentira E essa quarta-feira Vamos de modão, né, Maurício? Teodoro e Sampaio Só pra quem curte o modão Eita, ló! Meu bem, eu queria que você voltasse ao menos pra buscar Alguns objetos que na despedida você não levou Um batom usado Um batom usado caído no canto da penteadeira Um vestido velho cheio de poeira Jogado num quarto com marcas de amor Vestido de seda Vestido de seda o seu manequim também te deixou Ali no cantinho não tem mais valor Se não tem aquela que tanto te usou Eu também não passo de um trapo humano sem minha querida Usado e jogado num canto da vida Não sei o que faço sem meu grande amor Querida, nós nos enganamos com nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento Num gesto apressado você com alguém se casou E eu pra vingar também fiz um falso casamento Agora, amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge a quem está feliz Não deixe ele perceber Que ao invés de prazer você sente pavor E quando no rádio tocar a nossa canção Você foi o caso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sentir medo Se esconda no quarto e chore seu pranto sentido Depois disfarçando a braça e seu marido Não deixe que os olhos contem seu segredo Amor, a vida é desse jeito Teremos que ocultar no peito A nossa paixão proibida Amor, estamos condenados Amar separados pro resto da vida Se tudo que faço você acha errado O que você quer não é certo pra mim É melhor cada um seguir o seu caminho Não podemos mais continuar assim Se até o gesto meu lhe provoca briga Você se irrita Diz que me odeia Me xinga e me olha Só de cara feia Sinal que entre nós Tudo chega ao fim Você não é obrigada A viver comigo Se você não quer Vou dar agora Seu passe livre Você pode ir para onde quiser Vamos encarar a realidade E ver o problema como ele é Pra você não existe Só eu de homem Pra mim não existe Só você mulher Oh, seu Toninho Nesse tom meu irmão Vem todo cantar Vamos lá Os passarinhos enfeitam Os jardins e as florestas São iguais as melodias Vivem na alma dos poetas Qualquer tipo de canção Sertanejo popular Servem de inspiração Como temor pra rimar O construtor da floresta Faz seu prédio na paineira E o maestro sabia Faz seu show na laranjeira Na copada de um pinheiro Canta alegre o bem-de-vir E a tarde na capoeira Canta triste a juriti Essa parte é triste Quando ouço um disparo Que espingarda tem o dor Por saber que na palhada Está morrendo um chororó Quando o gavião malvado Vem chegando de macio Atacando sem piedade Deixa ver o canarinho No pomar as lindas asas Nas mais variadas cores Num constante vai e vem Dos pequenos beija-flores No moinho tico-tico Enche o papo de fubá E a bombinha mensageira Foi pra nunca mais voltar Se eu pudesse voltar Aos meus tempos de criança Reviver a juventude Com muita perseverança Morar de novo no sítio Na casa de alvenaria Ver passarinhos cantando Quando ver o pedudinho Eu voltaria a rever O pé de manjericão A curruíra morando Lá no oco do morando Os bezerros no piquinho E nossas vacas leiteiras E papai tirando lente Bem cedinho na mangueira Eu voltaria a rever O ribeirão taquari Com suas águas bem claras Onde pesquei lambarim O velho carro de bolo O mojolo e a moeta As vacas maria preta A tironesa e a preta Na varanda tá água grão Cheia de queijo curado E mamãe assando pão No forno de lenha ao lado Nossa reserva de mata Linda floresta fechada As trilhas fundas do gato Retalhando a invernada Vire a rever o sol Com seus raios florescentes Escondendo atrás da serra Louvando o dia da gente O pé de dama da noite Junto ao mastro de São João E até hoje perfum A minha imaginação O caso é que eu não posso Fazer o tempo voltar Sou um bocão sem fumaça Que já não pode cantar Vou vivendo na cidade Perdendo as forças aos poucos Mas não consigo perder O meu jeitão de caboclo Eu nasci num recanto feliz Bem distante da povoação Foi ali que eu vivi muitos anos Com papai, mamãe e os irmãos Nossa casa era uma casa grande Na encosta de um espigão Um secado pra parta da bezerro E ao lado um grande mangueirão O quintal tinha um forno de lenha E um pomar onde as aves cantavam Um coberto pra guardar o pilão E as traias que o papai usava Que manhã eu ia no paiol Uma espiga de milho eu pegava Pegulhava e jogava no chão Num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado Quatro juntas de bois de primeira Quatro cangas, dezesseis canses Encostados no pé da figuia Todo sábado eu ia na vida Fazer compras pra semana inteira O papai ia gritando com os dois E eu na frente abrindo as porteiras Nosso sítio que era pequeno Pelas grandes facendas cercadas Precisamos vender a propriedade Para um grande criador de gado E partimos pra cidade grande A saudade partiu ao meu lado A lavoura virou um coloiano E a capuz se deu nem encantado Hoje ali só existem três coisas E o tempo ainda não deu fim A tapera velha desabada E a figueira cenando pra mim E por último marcou saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da figueira Nosso velho carro de boi Vamos lá Quebra tudo Quem teve os amores que eu tive na vida É gente entendida É gente entendida na mágoa e na dor E sabe por certo que um doce carinho Às vezes é espinho em forma de flor Estando sofrendo aqui na cidade A louca saudade de um certo amor Busquei um remédio pra mente saudosa Na vida gostosa do interior Um abraço para Coromandão Coromandão Terra do Cleitaguerne Amém? Do Goiás Saldo de Goiás Alô Minas Gerais Triângulo Mineiro Bora! Cruzei os cerrados Chapadas e serras Pro lado das terras de Minas Gerais Vi campos floridos E belos cenários Ouvi os canários Dos mar calvais No março distante No azul do horizonte Na encosta dos montes Formando as pirais E tudo que amo Na tranquilidade Mas minha saudade Ainda era mais Alô Brasil! Quebra tudo, Rio de Janeiro! É! Essas músicas dão uma saudade danada na gente Imagina vocês que estão assistindo esse programão especial Passei uma noite no rancho amizade Vivi na saudade o começo do fim A chuva caía naquele túnel Num triste murmúrio por sobre o capim A noite avançava e eu não dormia Agora sabia que amar era assim Por fim entreguei-me ao sono profundo E a aurora do mundo caiu sobre mim Paraná com a participação do Rio Negro Aqui no Arena Abraço para o Solimões que está curtindo Solimões, aquele abraço Voltei para a cidade Fiquei na agonia Até que um dia Meu bem encontrei Beijei a menina Com todo carinho Aquele rostinho Eu acariciei Cantando seguiu-me A linha da vida Na estrada florida Que eu lhe mostrei Porque ela sabe Que agora é só minha É minha rainha E eu sou seu rei Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Esse é um dos grandes sucessos Do Frio Varadadora Obrigado Tio Parreirito Você merece Eu quero que risque meu nome Da sua agenda Esqueça o meu telefone Não me ligue mais Porque já estou cansado De ser o remédio Pra curar o seu tédio Quando seus amores Não lhe satisfaz Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone cortar Você vai discar várias vezes Telefone mudo Não pode chamar Telefone mudo Não fique me olhando de lado Eu sou comprometido Eu sou homem casado Menina bonita Do zoengatinhado Das perna bem grossa O sorriso safado Se a mulher descobre Nós tamo embalado É chute no balde Que é prato quebrado E aí no chicote Nós vamos dançar Eu fui com os amigos Numa pescaria Deixamos as mulher E levamos as gatinhas Domingo que vem As mulher vai ficar E de novo as gatinhas Nós vamos levar Se a mulher descobre É chumbonasa Melhor ficar quieto E voltar pra casa E essa é a moda Daqui do Goiás Eu saí de Rio Verde Passei lá no Faina Tô muito feliz De cantar aqui em Goiânia Em homenagem A todos os cachaceiros do Goiás Joga na palma da mão Tchau, tchau O amor de primavera Não termina no verão O botão nele floresce O inverno é só paixão Eu pensei que fosse fácil E esquecer daquele amor Mas quando vem a saudade Dói demais a minha dor Quando vem a saudade Dói demais a minha dor Joga pra cima o Goiânia E vocês vão Oh, 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 oh Oh, 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 oh A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta A namorada é ser muito atrevido Dá uma olhada Não liga pro segundo marido Dizendo que ele não tem medo Dá uma olhada Dizendo que ele não tem medo Eu, mas a minha mulher Dizendo a combinação Eu vou no pagode Ela não vai não Sábado passado Ela ficou Sábado que vem Ela ficou Eu, mas a minha mulher Quando a gente ama, qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada e o do balançou Aquele restinho do perfume dela que ficou fácil Sobre a penteadeira mostrando que o quarto já foi o cenário de um grande amor Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela que existe com o fio de cabelo no meu maritó Lembrei que foi de nosso amor, de vida De aquele pio de cabelo comprido que já esteve mudado em nosso amor Quando a gente ama e não vivem junto com a mulher amada Uma coisa toda é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esteirar por quem ama Da impressão que erra vem e acidente Se hoje o que eu encontrei me deixou mais triste Se um pedacinho dela que existe com o fio de cabelo no meu maritó Lembrei que foi de nosso amor, de vida, de aquele pio de cabelo comprido Que é esse que eu encontrei me deixou mais triste No recanto onde moro é uma linda passarela O carijô canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando bate o sininho da cabela E lá vou eu corroçado, tenho Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço é um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, bom de arado e bom de sela O leitinho das crianças, a vaquinha, a cinderela Galinhada no ferreiro, mafagaio, tacarela Eu ando de qualquer jeito, de budino ou de chinela Na roça se a fome aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço, a tristeza me atropela Eu pego o bico pra fora, deixo cedo a currotela Eu levo meu viradinho, eu levo um fundinho de tigela É só farinha com ovo, mas a gema bem amarela Esse é o meu almoço, que desce cedo na panela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestibulando em língua, não cortando-lhe na panela É assim a nossa vida que levamos na cautela Se eu morrer, Deus tá cheio, pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e os filhinhos Um franguinho na panela Um franguinho na panela Ao passar pela velha porteira Sentir minha terra mais perto de mim Que emoção eu estava chorando Porque em minha angústia chegava o fim Eu confesso que era meu sonho rever a fazenda onde me criei Não via chegar o momento De abraçar de novo, meu querido povo Que um dia bem cheio Que surpresa cruel me aguardava Ao ver a fazenda como transformou Quase todos ali se mudaram E a velha colônia deserta ficou Os amigos que ali permanecem Transformaram tanto Que nem conheci Que eles não me conheceram E nem perceberam que os anos passaram Eu envelheci E você Minha velha, minha velha porteira Também não está como outrora recheio Seus morões pelo tempo ruídos No solo caídos Também encontrei Já não ouço as suas perdidas Seu triste e tangido Lembrança me traz Porteira Na realidade Você é a saudade do tempo Outra infância Que não volta mais Amém. 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 Amém.